A situaçãozinha aqui no Mediterrâneo agora é o seguinte, 32 nós de vento, o mar cresceu pra caramba, estamos no terceiro riso, ainda dá pra tirar um pouco mais da genoa, mas andando a 9 nós, tem 3 risos e a genoa risada também. Depois disso, só tirando todo o restinho de mestra que chegou, que ficou ainda, pra fazer o barco diminuir mais a velocidade. E a gente pegou o último boletim agora e vai aumentar ainda, tomara que não. E a gente pegou o último boletim agora. Estamos no clima Mediterrâneo, isso é bem ruim, isso é bem bom. Comendo essa saúde pura, vai, vai. Eu já fiz fico alto na passagem, joguei a maçã podre ao mar. Não existe fico alto, a gente é fico alto do Equador, não, é que a gente está meridiano de Greenwich, a amplitude zero que estamos agora no centro. E aí, vamos lá. Música 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 Terra vista, amor? Terra vista, finalmente Três dias e três noites Chegando amanhã cedo Música Música E uma praia deserta Ao que parece Ao que parece, tá Música Música Nós vamos pra cá Música E todo mundo está Música Aqui Um monte de gente lotado Tudo cheio E a gente vai ficar aqui Que não tem ninguém Música 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 Aqui em Formenteira Na verdade teríamos chegado no meio da noite Só que daí a gente É, a gente tem que fazer uma hora Porque... Enfolando Pra chegar aqui De dia De dia, né? E a gente... Aqui tem várias praias que não pode ancorar Porque tem aquela grama Não tem algumas poitas Só que essa daqui é uma praia de areia E a gente pode ancorar A gente não sabe por que Se é por causa do vento ontem Todos os barcos são do outro lado Mas agora não tem vento e não tem barco nenhum Então a praia está deserta pra gente Música Resolvimos ir embora daqui Porque a gente percebeu porque que não tem ninguém aqui Na verdade não tem praia Resolvimos esse paredão Não sei se dá pra ver um paredão Esse paredão aí E cheio de boia Marcando, a gente não sabe o que que é essa marcação E não tem nem como... Não tem o que descer aqui Então vamos pro lado das praias Lá para o Muruca Tava bom demais pra ser verdade Tem uma ilha, uma praia só pra nós Música 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 O que que ele quer fazer? Tá nos guzinando porque pra gente sair, será? É porque tem essa boia ali Ele que tá me ultrapassando Acho que ele tá mandando andar mais rápido Não vai dizer nada É tensa a coisa aqui Ah Então desde que a gente chegou A gente ainda não descobriu onde a gente vai parar E a gente tá dando a volta na ilha Só que o tráfego de embarcações é intenso Tem veleiro, tem... Olha aí, filma atrás aí Meu Deus, olha aí Ai, é o... Esse eu acho que é o da... O ferry E aí O ferry E aí E aí E aí E aí E é iate, mega iate pra todo lado, maior concentração de riqueza na água, que louco isso aqui Olha a canela! Olha a canela! Olha a canela! É muito legal! É muito legal! Olha a canela! Finalmente! Agora sim! Pleno Mediterrâneo, nas Baleares Depois de ter feito Agora sim! Travessia de todo o Atlântico O Pães Cruzado Estreito de Gibraltar Você pega quase 40 nós De vento e onda de 4 metros No meio do Mediterrâneo Agora está na hora de batizar Agora merece! Agora está pronto! Colocado de nome, arrancado de nome Colocado de novo Tudo isso aconteceu! Vamos lá! Vamos lá para a coroa! Segura para a coroa! Segura a coroa? É, é! Só para o teu dedo! Não! Tu segura! Eu seguro isso aqui! Então, segurou! Vamos lá! Uhul! Uhul! Vamos lá para a coroa! Batesau Biguá! É um derruba? Batesau Biguá! Bora jogar um pouquinho pro mar! Panetuno! Tá bom! Agora vamos lá beber! Vamos lá! Palavras? Finalmente! Assim que a gente tinha imaginado! Batesau Biguá! Com calor, com lugar lindo! Cheio de yate em volta, catamarãs, Agora sim! Agora tá certo! Isso aí! Vamos lá! Chapolin! Não! Champomir! Champomir! Champanhe sem álcool! Champanhe sem álcool! Na inauguração Tardia! Inauguração já passou! Já é tradição da família batizar as cordas tardes! Batismo de mar! Aí! Não foi! Galá lá! Galá lá! Ei! Olha aí! Eu sou de nossa casa! Tchim tchim a todos! Saúde! Boas navegadas! Ventos! Muitas aventuras! Seguras! Sempre com segurança! E diversão! Tchim 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 tch A alegria de que encontram um sorvete de arroz. Sorvete de arroz, as pessoas vão achar que o sorvete é o sabor arroz. Chocolate com leite de arroz. Levamos um monte de roupa para a lavanderia, para levar uma hora e meia para ficar pronto. Nessa uma hora e meia, a tortura da feirinha. Dona Alessandra olhando todas as lojinhas. Descobre de arroz. 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 Descobre de arroz.